São como veias, serpentes, os rios que trançam do coração do Brasil Levantam a água da vida, do fundo da terra, ao coração do Brasil Gente que entende, que fala a língua das plantas dos bichos Gente que sabe o caminho das águas, das terras e do céu Velho mistério guardado no seio das matas sem fim Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal Filho do Pantanal Lentas de raça, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil Botam os índios de deuses que descem do espaço no coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direito ao verbois Vem do milênio, descarte da vida, do sonho, do bem A terra tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos Vem do milênio, descarte da vida, do sonho, do bem Batam os índios, verdades nas Cardenas O Tiau García duro A eres de 你 again O Tiau García duro Atiello burial Pantanal Principatunal E Ser o Tiau García duro Para os índios de deuses que Smith A talento Unhas de raça, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil Contam os índios de deuses que descem do espaço do coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direito ao depois O fim do vilênio, o resgate da vida, do sonho, do bem A terra tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão O futuro é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão O futuro é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos de Deus Legenda Adriana Zanotto